Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição Alimentos e Cia, Indústria da Saúde Brasil. Hoje eu quero falar aqui sobre um texto que foi colocado no Instagram pelo Presidente da República. E o que dizia lá nesse texto do Instagram? Que o governo federal estava zerando os impostos para os medicamentos no tratamento do Covid-19, que é a hidroxicloroquina, a azitromicina e logo embaixo ele coloca o zinco e a vitamina D. Todos estes estão zerados os impostos para todos aqueles que utilizarem desses medicamentos. Agora, tu sabe que o zinco e a vitamina D não é um medicamento, mas sim é uma vitamina e um mineral. E foi baixado aí o imposto desses dois. Eu quero falar simplesmente sobre o zinco e a vitamina D, por quê? Porque nós, terapeutas naturalistas, nós estamos falando isso já há um bom tempo, desde que surgiu aí a ideia de uma epidemia, de uma pandemia por coronavírus. Nós falamos sempre que zinco, vitamina D, selênio, vitamina E, óleos essenciais, uma boa alimentação, tudo isso, vitamina C também, tudo isso te protege e aumenta a força, aumenta a capacidade do sistema imunológico de lutar contra o vírus Covid-19. E agora, com esse texto aí do governo federal, a gente mais uma vez acaba de comprovar que a medicina, tá? Os médicos alopáticos da medicina tradicional estão usando zinco e vitamina D. Inclusive, nesse texto diz que eles estão sendo usados no combate e no tratamento do Covid-19. Ou seja, já é conhecido de muitos anos que todos esses nutrientes, vitaminas e minerais que eu acabei de falar, eles são usados para elevar, para aumentar o sistema imunológico, tá? Não é conto de carochinha, não é invenção de terapeuta naturalista, existem vários trabalhos acadêmicos de profissionais, de pesquisadores sérios, demonstrando os efeitos, por exemplo, da vitamina C em qualquer tipo de vírus. Isso em altas doses, porque o que o pessoal oferece aí fora, 80 miligramas de vitamina C, é muito pouco para lutar contra infecções, tá? Esses conhecimentos todos são adquiridos quando você faz um curso de naturopatia. Nós temos, a Indústria da Saúde Brasil, nós temos um curso de naturopatia clínica avançado, no qual você vai aprender todas as técnicas terapêuticas alternativas para lutar contra infecções, para prevenir doenças e muito mais. E em tempos de crise como esse, é uma boa oportunidade para você estudar, para você aprender uma nova profissão. Sim, naturopatia é uma profissão reconhecida pelo Cadastro Brasileiro de Ocupações, que é a CBO. Você pode fazer disso uma profissão, você será um profissional da saúde natural, que usa terapias naturais, terapias alternativas complementares, inclusive que são reconhecidas pelo próprio Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e que já incorporou muitas dessas terapias no seu cronograma para atendimento da população, tá? Esse curso de dois anos é um curso que você pode fazer aí da sua casa, usando o seu smartphone, o seu tablet, o seu computador, e no final de dois anos você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Esse curso pode ser feito nas modalidades de extensão acadêmica e também doutorado em naturopatia. Doutorado em naturopatia é para aquelas pessoas que já trabalham na área da saúde natural. Você que ainda não trabalha na área da saúde natural, é o seu primeiro curso, você pode fazer na modalidade de extensão acadêmica, tá? O certificado de doutor em naturopatia é emitido por uma faculdade estrangeira, uma faculdade internacional, ok? Essa titulação, ela é uma titulação muito importante, principalmente para terapeutas e pessoas que já trabalham na área da saúde. Não perca tempo, aproveite a oportunidade. Essa não é a primeira epidemia, não será a última epidemia que a gente está enfrentando e quanto mais conhecimento você tiver na área natural, melhor será. A gente sabe que a crise mundial, ela está começando, nós vamos enfrentar pela frente uma crise econômica e será uma oportunidade muito grande para você. Porque os métodos naturais de combate à doença e também prevenção de doenças, eles são métodos baratos, eles são métodos eficazes, onde as pessoas não terão que gastar muito dinheiro comprando medicamento nas farmácias, porque o sistema naturalista, ele usa os meios naturais disponíveis, como vitaminas, minerais, plantas medicinais, até mesmo a alimentação. A alimentação é um dos maiores aliados para você não ficar doente. Tudo isso você vai aprender nesse curso. Então vale a pena você investir no seu futuro. Se você ficou interessado na área da saúde natural, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o doutor naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e vai começar o seu curso, aproveitando que você está aí em casa, sem muita coisa para fazer, e você pode estudar com a Indústria da Saúde Brasil. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto